É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão DJ Digo Beach Esse é o DJ, já tá dando o toque do Mandela Tá barulhando tudo DJ Silvério Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Minha filha é psicopata, minha mulher é psicopata Digou as putas que eu tava comendo, que eu tava comendo e tacou a porra Digou as putas que eu tava comendo, que eu tava comendo e tacou a porra Digou as putas que eu tava comendo, que eu tava comendo e tacou a porra Minha filha é psicopata, minha mulher é psicopata Digou as putas que eu tava comendo, que eu tava comendo e tacou a porra Minha filha é psicopata, minha mulher é psicopata Minha filha é psicopata DJ Digo Bitch Só matéria Esse é o DJ, já tá dando o toque do Matela Tá barulhando tudo DJ Silvério Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Minha filha é psicopata, minha mulher é psicopata Ligou as putas que eu tava comendo, que eu tava comendo e tá com a porrada Ligou as putas que eu tava comendo e tá com a porrada Minha filha é psicopata, minha mulher é psicopata Ligou as putas que eu tava comendo e tá com a porrada Minha filha é psicopata, minha mulher é psicopata Ligou as putas que eu tava comendo e tá com a porrada Minha filha é psicopata Sim, sim, sim